Vamos falar de esporte Piracicaba agora, no Esporte. Boa noite, Tibério. Tudo bem com você? Boa noite, Barbosa Neto, Maria do Carmo, Ana e amigo do Piracicaba agora. Obrigado pela presença, mais uma vez. Viu, Tibérião? É aí, hoje tem uma figura ilustre. Deixa eu dar boa noite também, claro. É, tudo ilustre aqui na universidade. Nosso querido amigo Pedro Melo. Pedro, como é que tá? Tudo bem? Isso também. Tudo jóia? Boa noite, Neto, Maria, Nivalte Berg. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma vez falando um pouco de esporte da nossa cidade. Exatamente. É isso que a gente vai conversar hoje aqui. Até para falar sobre isso, Pedro, queria perguntar para você, qual o momento da sua vida que você se vê no esporte? Porque a sua carreira é médico, né? A sua carreira é médico, você estudou para isso, estudou bastante para isso. É um dos grandes nomes aqui na nossa cidade, na área de medicina. Mas você se envolve e se envolve bastante com o esporte. Como é que começou tudo isso, Pedro? Bom, na realidade, eu e o Barza somos colegas de ginásio de científico, né? Então nós estudamos no SUS, um foi para a área da medicina e outro foi para a área de economia. E quando o Barza se transformou secretário executivo do Ministério da Saúde, nós tivemos a felicidade de nos cruzarmos. Eu fazia parte da AMPA, eu era o presidente da AMPA, fazia parte da UEM, que é a União das Entidades Médicas. E, consequentemente, aí nós reativamos a nossa antiga amizade. E Barza depois foi ministro da Saúde. E nesse interim, ele ajudou muito Piracicaba e região. trazendo para a região Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, UTI de Queimados em Limeira, a UTI em Capivara. Enfim, uma série de procedimentos que precisavam Piracicaba ter, né? E quando foi em 2003, ele apareceu, depois que ele saiu do Ministério, e me convidou para ajudá-lo na campanha que ele queria ser prefeito de Piracicaba. Foi uma ajuda automática, pela amizade que a gente tinha, e jamais imaginaria que ele ia me convidar para ser secretário de esporte. Foi exatamente assim que surgiu o processo de eu me transformar em secretário de esporte, e não secretário de saúde, né? Porque naquele momento, eu já era, trabalhava na cidade, trabalhava como presidente da AMPA, né? E claro que os compromissos eram muito intensos na época. E quando ele me convidou, eu inicialmente fiquei meio inseguro, né? Porque na realidade, eu, apesar de a gente ser esportista, ser secretário é uma coisa muito diferente. Diferente, né? Acabei aceitando e estou agradecendo a ele por ter me dado durante oito anos a secretária de esportes, porque realmente foram períodos que nós conseguimos transformar muito o esporte da nossa cidade. Agora, enquanto esportista, você, claro, você tem o clube da cidade que você frequenta, que você pratica, né? Mas como é que surge isso daí na questão, assim, pessoal sua, né? Como é que você se apaixona pelo esporte em geral, Pedro? Na realidade, a gente quando era criança, né? Toda criança tem um sonho de se jogar no futebol. E na realidade, a gente jogava futebol na cidade e depois, muito jovem, eu saí da cidade, com 16 anos, fui morar em Ribeirão Preto, que eu fui fazer lá o cursinho, que é o terceirão que a gente chama, né? Que é o terceiro ano juntamente com o cursinho. E aí fui para Brasília. E em Brasília é uma cidade também muito esportista, né? Nós, dentro da Universidade de Brasília, que eu fiz a UNB, tinha muitas atividades esportivas. E lá a gente jogava muito vôlei, né? E jogava muito futebol de salão. Então, na realidade, a gente sempre praticou o esporte na sua integra. E, aliás, eu gostava de tudo, né? A única coisa que eu não sou afeito é o tênis de campo, né? Porque, infelizmente, não é essa arte nem minha. E depois, quando eu voltei, aí, sócio do clube de campo e comecei a praticar meu esporte dentro do clube de campo, também jogando futebol e jogando vôlei. E, claro que aí a minha vida sempre foi fazendo atividade esportiva. E, claro que o futebol, apesar de ser ruim de bola, né? Mas o futebol sempre foi a minha paixão. Fala, Tibério. Ô, Pedrão, o negócio é o seguinte. Você gostaria de voltar aqui em Pirescaba com um novo hospital? Você era ampla. Agora você está aí só, como se diz, fargado, né? Não quer voltar com um hospital aqui em Pirescaba. Fiquei sabendo que pode até acontecer lá no hospital regional aqui em Pirescaba, poder até aumentar o IML lá, é verdade? Na realidade, Edirival, depois que a gente saiu da prefeitura, a gente deu um tempo para que a gente pudesse voltar a fazer aquilo que a gente gosta, que é a medicina. E hoje eu estou realmente totalmente integrado no meu consultório. Atendo também outras entidades, mas estou totalmente integrado dentro do meu consultório. Nesse momento eu estou me dedicando à minha vida pessoal. Hoje eu estou com três netos, né? Tenho o Felipe, a Manuela e a Júlia. E também estou me dedicando exclusivamente ao meu consultório particular. É claro que a gente tem no sangue a gestão, não só a privada como a pública, né? Sabe como andar. Mas esse ano ainda eu quero continuar curtindo um pouco o meu consultório. Boa. Sente falta? Sente falta. O hospital, você sabe que eu também tenho o título de administrador hospitalar, né? Eu já fiz essa pós-graduação em administração hospitalar, mas quem sabe um dia, né? Eu já tive convite de trabalhar, mas não aceitei, né? Nesse momento, como eu disse para você, eu vou estar, até o final do ano, eu quero estar trabalhando no meu consultório. Nós pegamos um momento difícil, né? Sim. Quando foi no final de 2019, quando começou a história da Covid-19, eu era o secretário de saúde, todo mundo sabe disso. Foi todo um processo de implantação, de conhecimento dessa doença, que infelizmente já levou muitas vidas e muitos amigos, inclusive, né? E que ela tem um comportamento sistêmico, mas um grande componente em nível pulmonar. Então nós tivemos que estudar muito, tivemos que trabalhar muito e achar uma forma de tratar. Hoje, no meu consultório, tem muitas pessoas que me procuram no tratamento da Covid, que ainda existe, apesar de agora nós estamos numa fase de queda, né? Mas muito após-Covid. E após-Covid é o que pega também, né, Pedro? Pega também e com muitas sequelas, né? Aquelas pessoas que pegaram a Covid e ficaram boas e esqueceram de procurar o médico para se tratar ou tentar ver se tem algum resquício do vírus aí no corpo, essas pessoas, às vezes, estão com sequelas importantes. Então a gente sempre recomenda a pessoa que pegou a Covid procurar um médico, fazer o pós-Covid, né, para ver se realmente não ficou nenhuma sequela. Pedro, a gente precisa falar agora de uma situação que ficou triste, é um tempo atrás, né, que é um tempinho atrás, né, uma semana e meia, duas. O 15 de Piracicaba, por que o 15 não vai, rapaz? É difícil, eu já estive no 15, né, eu já fui diretor médio no 15, fui diretor financeiro no 15 também. E qual que era a busca, o maior diretor financeiro ou diretor médio? É um grande problema, né? Veja bem, eu acho que quando você faz a parte médica é a facilidade porque você gosta daquilo e, né, e você realmente dentro do vestiário você tem acesso aos jogadores. Você conhece toda a estrutura, né, do futebol através do vestiário. É muito importante o vestiário dentro do futebol profissional. Eu acho que o futebol profissionalizou muito. E hoje o que manda é dinheiro. Infelizmente você tem que ter dinheiro para que você possa ter um bom time, consequentemente subir para a divisão A1 do Paulista, que é a mais importante, e também participar dentro do campeonato brasileiro, para que você possa ter durante o ano todo uma equipe formada. O que acontece agora? Acaba o campeonato, se desfaz o time todo. Foi todo mundo agora. Exatamente. E para você ter entrosamento, ter time com qualidade, você tem que ter essas pessoas convivendo, não digo na integridade, mas durante um bom período. Então a maioria dos times profissionais, eles mantêm o elenco, pelo menos 18 a 20 jogadores, são mantidos no elenco. E não o caso específico do 15, por exemplo, infelizmente mandou aí 20 jogadores embora. Então vai montar... Por falta de dinheiro, Pedro? Por falta de dinheiro. As pessoas que estão administrando hoje são pessoas cegues e são pessoas capacidadas. Mas os recursos financeiros não são suficientes para que você possa manter um time competitivo e automaticamente fazer com que esse time se entrose, porque você não consegue entrosar um jogador em duas, três semanas, em 30 dias. Não dá, não dá. Não consegue afinar. E sem contar que quando você contrata um time, como foi contratado, você tem muitas lesões. E se você não tiver reposição, automaticamente o time está fadado a perder, porque no último jogo contra o São Bento, pelo que eu sei, parece que sete jogadores titulares estavam no departamento médico. Consequentemente, está jogando com supostamente quatro titulares. Diferente, por exemplo, de um, vamos citar aí um Palmeiras, um Flamengo, um Atlético, que tem dois times para jogar. Consequentemente, sai um, entra outro às vezes melhor e que acaba ficando até na posição e não deixa o titular voltar, porque ele está jogando bem e assim sucessivamente. Pedro, por que o Guarani, eu costumo comparar, porque o nome 15 de Piracicaba é muito forte. Como é que o Guarani faz para ter esse respaldo e ter técnico de nome, ter jogador de nome, estar na divisão do que lhe compete, que é bacana? Por que o 15, ele não chega a ser nessa postura como é o Guarani de Campinas? Eu acredito que, você sabe que o Guarani também passou por circunstâncias difíceis financeiras. Eu não sei se o brinco de ouro ainda é do Guarani ou está sendo leiloado, eu não sei, eu não me lembro disso. Provavelmente tem aporte financeiro por trás, ou do próprio time, ou de algum patrocinador, ou de empresários que colocam atletas dentro da agremiação e apostam no time. Então, como aconteceu, por exemplo, com o Bargantino. O Bargantino tem um forte esquema financeiro. Exato, o Bargantino, exatamente. Exatamente, da Red Bull por trás. Então, na realidade, Neto, futebol hoje tem que ser profissional em todos os sentidos. E, para ser profissional em todos os sentidos hoje, você tem que ter recurso financeiro. Recurso financeiro. É que eu vejo que o nome 15 Piracicaba é muito forte. Apesar da péssima campanha que ele vem fazendo nos últimos, acho que, oito anos praticamente, é um nome muito forte, é um nome muito querido. E aí, eu queria entender isso, que eu não vejo diferença entre os nomes, entre as camisas, né, Tiberio? Você fala isso também, entre o Bugri e o 15. Eu não vejo diferença nessa potência de camisa. Mas, quando você vê numa administração, quando você vê nos recursos, quando você vê nos jogadores, quando você vê na posição que ele alcança no campeonato, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Parece que não condiz o nome 15 de Piracicaba com o time que está jogando em campo. Às vezes, você tem que, o presidente tem que arriscar. Às vezes, ele tem que ser inconsequente. O São Bento, quando ganhou do 15 aqui de 5 a 1, estava sem receber há três meses. Olha aí, verdade isso, gente. Verdade. Inclusive, Pedro, agora, 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 o Diretor Lido vai se reunir e montar uma equipe, agora, para a Copinha, uma equipe de respeito, para ficar campeã. Campeã. O primeiro passo que eu dava, trazia Paulo Roberto Santos. Falei já semana passada. Sim. Aqui. Trazia o Paulo Roberto Santos. Esse é um treinador vencedor. Está aí, olha lá. Ele pegou o São Bento, o senhor clava, com dívida, com tudo, colocou o São Bento na Série A1. Aqui, poderia fazer a mesma coisa. Ah, mas é caro, não sei. Tem que conversar. Conversando, se entende. Traz ele e deixa ele montar o time. Porque lá, o senhor clava, ele montou o time, não está aí. Ou ele vai, ele montou o time e leva o jogador dele. Você não concorda comigo? É, o Paulo Roberto, ele é um técnico especialista na segunda divisão. Ele tem subido muitas vezes os times da segunda divisão. Inclusive, o São Bento, acho que é a segunda ou terceira vez que ele sobe. E quando ele vai para a divisão principal, ele também acaba não dando certo. Porque é, como você falou, é um técnico da segunda divisão, especializado na segunda divisão. E tem os jogadores da segunda divisão. Na mão. Certo? E é ele que contrata os jogadores em regra. Eu não estou dizendo isso, não estou lá dentro, mas pelo menos é o que a gente ouve falar. Ouve falar, que ele vai lá e escolhe mesmo. Exato. Ele chega lá e fala, vou levar o Neto lá. O Neto vai com ele. Vou levar o Pedro. Vou levar o Dinival. Monta o time dele. Time dele. E depois, ele dá a cara para bater. Ele pega e cobra a diretoria. Ele está brincando agora com a diretoria do assinamento. Vai lá, pessoal do 15. Vai bater um papo e traz ele para cá. Concorda comigo, mano? É, veja bem, o Dinival. Eu acho que a Copinha é outra... É outro campeonato. É. Ela está mais fácil para o brasileiro. É, a Copinha é um campeonato que você vai jogar a Copa Brasil ou a Série D do brasileiro. Quem ganha, pode escolher. Quem ganha, escolhe uma ou outra. O 15, inclusive, já ficou em segundo lugar, teve a Copa Brasil. A Copa Brasil também é um campeonato atrativo. Atrativo. E os recursos financeiros são bastante elevados. Mas é claro que você tem razão. Acho que tem que ter um técnico agora... Competente? Que seja contratado, competente para a Copinha, que seja especializado na Copinha, porque a Copinha é um outro tipo de campeonato. É, é outro tipo de campeonato. E que é um campeonato, inclusive, que os times que jogam não são times tão qualificados como são os times que jogam na Série 2 do Paulista. Você vê, por exemplo, o West. O West é um time que tem uma tradição. É, sim, o West. Acabou não sendo classificado. E não tem torcida, hein? Não tem torcida. Aliás, é o West e não é de West. É de Bagueri, né? Mano, é de Borei. Eu acho o seguinte. O 15 optou por ter um time e ser uma diretoria que vem honrando os seus compromissos. Isso é muito importante. Hoje, o 15 é um time que tem uma dívida relativamente pequena, pelo menos é o que a gente vê falar. Eu estou lá dentro, então não posso falar com certeza. E toda diretoria do 15 é uma diretoria que tem realmente uma integridade muito grande. Às vezes, no futebol, você tem que arriscar. E às vezes... E as coisas que faltam, então, Pedro, falta um pouco desse risco que é fugir da... Pegar a tangente e vamos arriscar para ver o que acontece. Está faltando isso. Não trabalhar só com o dinheiro que você tem no bolso. Aí é segurança. Exatamente. Aí você pode ultrapassar o seu orçamento. E ultrapassando o seu orçamento, você pode criar novas dívidas. Alguns presidentes de clube fazem isso. Depois, saem, deixam o time endividado. Deixam, às vezes, numa divisão melhor, mas deixam o time endividado. E a opção da diretoria do 15, corretamente, eles não fizeram isso. Eles estão trabalhando com os recursos financeiros que eles têm. O que falta para o 15 é ter mais patrocinadores. Então, mas aí parece que não fecha nesse ponto. Porque ao mesmo tempo que você não arrisca, você não tem uma visibilidade... Porque não arrisca, não petisca. Não petisca. É isso aí. Você não tem uma visibilidade onde que o patrocinador... Pô, olha o 15 subindo aí. Porque para o patrocinador... Bom, você é empresário, e acho que o empresário vive um pouco disso, né, Pedro? O empresário, se ele não arriscar, se ele não trabalhar com a dívida, para pensar lá na frente e zerar, ele não consegue dar o passo com a sua empresa. Eu penso isso, porque assim, como é que fecha essa conta, Pedro? Se você não tem visibilidade, se você não arrisca, você não tem visibilidade. Se você não tem visibilidade, você não tem patrocínio. Quer dizer, essa história de empatar no campo e empatar na empresa, não vai adiante. É, eu entendo o que você fala. É que, na realidade, o 15, ele não tem dono. Então, quando a pessoa é presidente do time, ou ele põe recursos dele, como aconteceu, por exemplo, em 95, quando o comandante Rolim veio para pegar esse cabo, naquela época ele já punha mais de 400 mil reais no 15, né? E, além disso, ele comprava os jogadores também, e muitos daqueles jogadores daquela época, que eu vou citar, todos eles foram jogadores que se sobressaíram, em nível nacional e em nível internacional. exemplo do Biluca, que foi para o Japão, do Ferreira, que foi no Lyon, o Sérgio, não, como é que é, o Farias, não, é o... Que saiu daqui? É, que saiu daqui. Nessa época a gente... Na época, o Doriva saiu daqui também. Doriva. Doriva, para jogar em Vigo, na Espanha, sim, uma série, né, de jogadores. E o Kleber, Kleber Gaúcho, foi campeão brasileira, o Kleber Lima, jogou no Cruzeiro, depois foi jogar no Porto. Enfim, comprava os jogadores jovens, né, o Silvinho, o Alemão, né, que foram jogadores que foram campeões, inclusive, brasileiros, o Silvinho, o Alemão foi campeão na Copa Brasil, e jogadores que deram retorno economicamente. Então, você tem que ter um aporte financeiro. Então, mas aí é o investidor, então, o investidor que vem e fala, cara, eu vou arriscar, vou comprar, vou subir esse time. Você acha que falta isso, realmente, talvez soltar um pouquinho o osso de ficar no quintal de casa com os primos e resolver trazer alguém de fora, realmente, o investidor que vem e vem aqui bancar o Quinze? A experiência que o Quinze tem, né, no passado, não foi muito boa em relação a algum tipo de empresário que veio aqui. E, consequentemente, isso deixou um pouco a torcida do Quinze preocupada. Então, o presidente acaba não tendo uma atitude desse tipo, de medo também. De medo. Que possa acontecer o que aconteceu no passado. Já veio, deixou o Quinze numa situação bastante difícil. Na época, o João Paulo Araújo assumiu a presidência, endossou muitas das dívidas, né, e ele, e o Quinze deve muito a ele nesse sentido, né. Mas esse é um risco, né, quando a empresa é sua, você sabe do risco que você vai e é o seu dono que está na jogada. Quando você é presidente de uma entidade que não tem dono, é um pouco mais arriscado. Eu conheço bem o pessoal que está administrando, são pessoas que são pé no chão, né. Então, é claro que o Quinze também está dando um pouco de azar, né. Eu não pode, numa semifinal, né, ou na semifinal, né, quarta de final, ter sete jogadores do primeiro escalão machucados. Mas tem um porquê também, né, de sete, também, né, lesionados, né. Lesionados. Mas tem um porquê também, né, por que eles se lesionaram, porque não houve esse preparo que você falou também, né. Exatamente. A correria, né, você faz com que o jogador, é o caso do Corinthians agora. Sim. Trouxe uma série de jogadores que tem uma certa idade. Tem que dar tempo para que esses jogadores voltem à condição física. Se não, eles vão entrar e vão estar sempre no departamento médico. Aliás, já tem dois que provavelmente não devem jogar na quarta-feira, né. O Willian que joga? O Paulinho, acho que se machucou. O Paulinho também. É, e provavelmente isso vai pesar, entendeu. E são jogadores de primeira linha, né. Quer dizer, que você não pode ter esses jogadores no departamento médico. Tem que ter jogador jogando, né. Mas, infelizmente, isso acontece. Aquilo não dá para você acelerar a preparação física. Claro, claro. Principalmente no jogador que tem uma certa idade. Aí é uma coisinha que a gente entende bem, porque a gente viveu bastante dentro do campo. É do ramo. Tem uma pergunta, é isso? Tem sim, Pedro. Doutor Pedro, participações aqui pelo WhatsApp. Aliás, você que está acompanhando aí a oportunidade hoje que temos de receber o doutor Pedro Melo. Tibério também está aqui. Estamos falando um pouco a respeito do 15. Se quiser mandar uma pergunta também, pode participar com a gente aqui nesse número 991411048. Está aí na tua tela. O Bruno, doutor, quer saber o seguinte. Saiu a lei do clube empresa. Se vender o 15, será que tem chance de melhorar o time? Boa pergunta. Faz sentido, doutor? Boa pergunta. O exemplo típico foi o Bergantino. O Bergantino foi vendido por Red Bull. E está aí o Bergantino brigando nas divisões principais, inclusive em nível de... Vai chegar rapidinho a ser um dos campeões, a exemplo do que a Red Bull faz na Fórmula 1. E a Red Bull tem vários times pelo mundo. Consequentemente, vieram para o Brasil para fazer atletas e, consequentemente, exportá-los. Agora, essa questão de vender o 15 é interessante. Se você vende o 15, você automaticamente tem uma empresa que vai tomar conta. Mas aí a diretoria, ela fica, entre aspas, regional ou não? Como é que funciona isso, Pedro? Aí vai depender de como é o contrato. É verdade. Supostamente, quando a empresa assume, ela passa a ter as direções e o aporte financeiro. Exemplo que está acontecendo no Cruzeiro também, que o Ronaldo acabou assumindo lá o Cruzeiro. Tem a diretoria, tem tudo, mas o mando é da empresa que está bancando. Quem tem o dinheiro, banca, né? Assim foi também o 15 na época da TAM. Da TAM. Quem administrava o 15... Exatamente, era a TAM. O Parmalat no Palmeiras, né? Exatamente. Na época... Exatamente. Agora, Pedro, agora... Agora, eu falo isso aí, montava um time forte para a Copa Paulista. Para ficar campeão. Entendeu? E depois manter esse time para o Paulista no ano que vem. Daí sim, no Brasileiro, tem campeonato no ano que vem? Tem. A Série A2. Daí, montar um time para a chegada, velho. Porque não adianta subir, não adianta nada. Não, sem dúvida. Se você não tiver recursos financeiros para se manter na divisão principal, principalmente no Campeonato Paulista, automaticamente você cai. Você tem que ter dinheiro e recursos financeiros para poder se manter na divisão de cima. Caso contrário, é o caso do São Bento. Vai subir, vai cair. É o caso do São Caetano. Sobe, desce, assim sucessivamente. Se você não tiver alguém bancando essa estrutura, automaticamente a dificuldade de se manter lá em cima é muito difícil. Por quê? Porque o jogador hoje é caro. Os melhores jogadores hoje não estão no Brasil. A maioria dos bons jogadores hoje estão fora. Fora, fora. Certo? Vem para cá, aquele que foi bom, foi para lá e está voltando. Foi o tempo dele e está voltando. O caso do Paulinho, o caso do William, né? Do William, né? São jogadores que já tiveram uma história aqui, foram para fora e agora estão voltando. Voltou com o balde carregado. É, sim. E é claro que são jogadores ainda que têm qualidade técnica bastante. Mas é o problema da idade. Você sabe que lá fora, principalmente aonde jogou o Paulinho, aonde jogou, eles são esportes que eles jogam em alta intensidade. Verdade. Então, a durabilidade do atleta é menor. Menor, bem menor, bem menor. E outra coisa, Pedro. Eu acho que deveria voltar ao futebol feminino. Você devia pegar o futebol feminino aí para nós dar um arranque. Pega você, o Leandrinho, o João Salles. Voltar ao futebol feminino aqui em Pelas Carvas. É, você sabe que o futebol feminino é uma coisa que... Está vingando agora. Me entusiasma muito, né? Inclusive, tem algumas jogadoras que estão jogando na seleção maior de liga. Eu falei para você, inclusive, a Letícia, que é a lateral direita, jogou aqui, né? A própria Isabela, que hoje jogou aqui para o Pelas Carvas. Jogou aqui também, é verdade. E assim, excessivamente. A Rafinha, que é a centroavante aí do São Paulo, também, jogou aqui em Pelas Carvas. Tem várias atletas, né? E claro que o futebol feminino ainda está numa fase boa de você começar a implantar, porque é barato ainda. É barato, né? Não é um custo elevado como é o masculino, né? Então, eu acho que vale a pena. Eu acho que o 15 devia, lá atrás, eu sei que nós começamos, mas depois acabou tendo problema, o 15 devia investir na divisão feminina. Por quê? Porque a hora de investir no feminino é agora, né? Daqui a pouco vai ser difícil você ascender a divisão principal, que é o A1, né? Que é o campeonato brasileiro. Agora. Exatamente. Então, é uma ideia, né? Eu sei que é mais um custo, né? Mas é claro que aí a prefeitura também tem que ajudar a manter essa divisão, esse futebol feminino. Agora vai ter o jogo do feminino, né? A Globo vai televisionar. Você pega um ano atrás... Transmiteu já hoje. Hoje, né? É, amissoras 3x1 Brasil. 3x1 Brasil. Há um ano, um ano não, mas há uns 3, 4 anos atrás, não ia, né? Tanto que eram as emissoras menores que tinham aí o direito... Que transmitiam. Agora não, agora não tá. E agora tá horário, abre a programação pra poder transmitir, né? E o próprio campeonato brasileiro. Todos os times da Série A1, obrigatoriamente, terão que ter um futebol feminino. E, consequentemente, vão ter que estar formando as jogadoras, criando as jogadoras. Ô Pedro, mas isso... Aí eu quero saber. O futebol menino tá crescendo, né? Ele tá crescendo, a gente tá vendo isso, né? Com grandes jogadoras, enfim, com público, né? Que até pouco tempo atrás, no Preconceito, hoje mudou bastante nessa característica. Você acha que o 15 seria uma possibilidade, um investimento? Um investimento, quer dizer, um retorno também? Porque a gente fala do 15, a gente tem que lembrar que é uma marca, né, Pedro? Sem dúvida. O 15 é uma marca, né? Você acha que o 15 tem que estar presente e ter e voltar pro futebol feminino? Eu continuo dizendo isso, falei pro Arnaldo quando era presidente. O 15 tem que ter departamento feminino, futebol feminino. Por quê? Porque, primeiro, agora nós estamos na Série A2. Com certeza, na Série A1, o que é bom no Campeonato Brasileiro vai ser no Paulista. O Paulista é o melhor campeonato que tem regional no Brasil. Automaticamente, os times terão que ter futebol feminino. E é hora do 15 começar a ter. Aqui nós temos o Leandrinho, que ele citou, o João. Temos lá o pessoal do Ayrton, do Rezende. E já tem uma estrutura de futebol feminino. Pois é, verdade. Somar com esse pessoal e, consequentemente, nós teremos um time competitivo pra começar. E com custo relativamente baixo ainda. Tiberio, grandes nomes do futebol saíram da Várzea. A gente sabe o que é isso, né? Começou jogando no clube, jogando ali no... Grandes nomes do futebol saíram da Várzea. Você acha que Piracicaba, ele é um berço? E por que os grandes times, por que a administração, por que o próprio 15 não olha com mais carinho pra isso? Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Porque o jogador começa aqui, vem ao time grande e leva embora. Agora não, foi três embora, viu, Pedro? Vai aqui. Três. A gente tá falando sobre o futebol varzeante. Varzeante. É porque não tem jeito, né, velho? Eu acho que o 15 teria que, no meu ponto de vista, se associar com essas entidades que fazem o futebol, olhar isso com bastante carinho. Com carinho, né? Exatamente. E tentar colocar dentro do 15 esses jogadores. Nós tivemos no passado um time de Pratas da Casa. Daquele, Piracicaba. E que eu tive aí, era o Gatãozinho, era o Gatão, o Zé Lopes, o Paulinho. São jogadores que, Carlinhos, Frank, que montaram um time e esse time realmente teve bastante expressão. Claro que hoje mudou muito, né? Hoje a criançada na periferia já vai embora com muito pouco tempo de idade, né? Você sabe que o grande time hoje... Porque a garota tem empresário agora, né? Exato. Isso que é difícil. Já leva embora, inclusive, com a família, Jun. Olha só. Principalmente a Europa, contrata esses jogadores precocemente, né? Mas eu acho que aí é como o Dinivalde defende sempre a Vaja, né? Tem que olhar com mais carinho, porque ainda nós temos alguns jogadores... São jogadores que estão saindo daqui sem passar pelo 15. Isso é que não poderia acontecer, né? Eu acho que todo jogador de Piracicaba deveria passar pelo 15 antes de sair da cidade. Mas, infelizmente, não acontece. O Tiberio falou porque não tem grana, né? Mas, assim, o futebol varziano, você paga pra jogar. Paga. Essa que é a verdade, né? E sempre foi assim. Até nós conversamos um tempo atrás aqui, o Tiberio, num programa aqui participando, por que não existe um projeto lei pro Campeonato Varziano, né? Um projeto lei, ligado ao esporte. A gente tem alguns atletas aqui da cidade de Piracicaba que foram agraciados e hoje pertencem ao exército brasileiro e ganham salário pra poder praticar o esporte. A Natália. A Natália, um projeto maravilhoso. Não só a Natália, tem mais um, se eu não me engano, tem mais um esportista daqui, não vou me lembrar quem é, mas um rapaz que também é do exército brasileiro, entrou pro exército brasileiro pra poder praticar o esporte. Quer dizer, a gente sente muito, né? Eu digo assim, acho muito bonito, mas o certo seria não ser do exército, não porque é uma instituição que não mereça, sim que merece, se a pessoa tem o dom e gosta, ela tem que seguir a profissão do que ela ama. Agora, ela ama fazer esporte, tem que estar no exército pra poder ter recurso. Eu acho isso uma situação tão triste pra um país como é o Brasil, que exporta profissionais da área de esporte, vão trabalhar lá fora e ganham cinco, seis, sete vezes mais do que seria aqui. E aí eu pergunto pra você, Pedro, em cima disso, né, por que que o país, o governo de estado, o governo municipal ainda não enxerga o esporte da maneira que tem que enxergar? E aí, emendado com isso, e é uma provocativa aí pro nosso amigo Tibério, Tibério, se hoje paga-se pra fazer o esporte varejano, por que que o 15 não abraça, talvez com um recurso mínimo, mas abraçar os times varejianos, trazendo jogadores e quanto experiência? Por que que isso não acontece? Por que que não há, não há uma conversa entre o time da cidade e os grandes jogadores que estão na periferia? Eu deixo essas perguntas pra vocês aí. É, não deixar sair daquilo de Piracicaba. Tem que acompanhar, mas pra que isso possa acontecer, o cara tem que ir no campo ver o jogo. Aqui na cadeira, ninguém vem atrás, traz o jogador pro 15. Tem que ir lá, vê, aquele se destaca, pega, leva, prepara, porque não adianta tirar da paz e colocar pra... É, você é leão, tem que resolver, não resolve. Tem que preparar fisicamente, porque jogar na várzea é uma coisa, jogar no profissional é outra coisa. Sim, pelo menos esse preparo, essa troca desse preparo, né? É, só no preparo, preparo, entende? Ah, o seu campeão tá feliz na vida. Veja bem, o Neto, eu fiz parte do Conselho Nacional de Esportes. Eu posso dizer o seguinte, que 60% dos atletas hoje que ganham medalhas olímpicas, eles estão ligados ao Exército Aeronáutica ou à Marinha. Foi uma opção do Exército montar, e eles é que bancam, diferente do COBE, que é o Centro Olímpico Brasileiro, recebe recursos, eles não recebiam recursos. Estavam brigando pra que pudessem receber recursos da loteria, né? Que quem financiava esses recursos era o Exército Brasileiro mesmo, através das três forças, né? E grande parte dessas medalhas, você citou a Natal e tem outros aí. Tanto é que quando eles sobem no pódio, eles automaticamente batem a continência, né? E tem com salários realmente nessa faixa de 7, 8 a 10 mil reais pra defender. Eles não só defendem o Brasil nas Olimpíadas, como também defendem nas Olimpíadas das Forças Armadas, que tem também esses Jogos Mundiais. Tanto é que o Brasil foi campeão, inclusive, quando esteve aqui no Brasil. Então, é uma opção, certo? Por que não parte desse dinheiro vir pros municípios? A briga que eu tinha lá, porque eu representava os 5.600 municípios, que nenhum recurso vinha pros municípios. Vinha pros municípios. O dinheiro vai ou pro COBE, ou vai pro Paralímpico, né? Pro Confederação Brasileira de Pessoas com Deficiência, né? E, consequentemente, os recursos não vêm pro município. Não vem pra Baja, não vem pro Amador, nada. Exatamente. Então, essa é a briga. Parte desses recursos vem pros municípios. Aí, proporcional ao número de habitantes, ou proporcional ao desenvolvimento esportivo que a cidade tem, pra que realmente possa aliviar os copos da prefeitura e fazer com que o caminho do atleta seja menos árduo. Exatamente. Violeto. Tem só uma pergunta rapidinho, Tiberio. Tem uma pergunta aqui, e aí, já emendando, tem aquela lei, né? Que foi, acho que, na sua gestão, uma lei federal que acabou inviabilizando aí e complicou bastante. Não teve isso, Pedro? Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por que dessa lei, e o que isso atravancou os projetos locais de patrocínio e de apoio. Eu já ia falar sobre isso, só que antes tem uma pergunta do telespectador. É, tem alguns comentários aqui, o pessoal participando também, falando a respeito do 15. O Sebastião, ele tá... É uma pergunta, eu acredito, né? As empresas de Piracicaba podem fazer uma parceria com o 15, né? Boa, Sebastião. Em relação aí aos recursos. Também, participando conosco aqui, que mandou um comentário muito interessante, é a Marisa. Oi, Marisa. Ela diz o seguinte, minha opinião sobre o 15, é que tá faltando aos jogadores mais amor à camisa. Não somente ficar na parte financeira, pois se conseguem conquistar a posição, eles vão começar a se valorizar e as empresas vão se interessar por isso, né? Os jogadores precisam ter mais consciência. Também sobre o futebol feminino, ela diz que não tem tanto incentivo como masculino, mas se percebe que as jogadoras têm mais raça que o masculino. Isso é verdade. Concorda, doutor? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho que ela tá coberta de razão, exatamente porque a mulher tem essa característica, né? A mulher soa mais a camisa que veste. Isso é fato na vida real, né? Não tô aqui criticando os homens. O grande problema de você ter amor é quando você realmente faz parte da história do time. O 15 hoje, infelizmente, tá montando o time por poucos dias. Três meses, quatro meses. Então, o jogador acaba não tendo esse perfil. Que é um vínculo. Exato, esse vínculo afetivo com a própria torcida ou então com a própria cidade. É verdade. Em relação à lei. O Pedro conseguiu formar uma fisioterapeuta que emprestava no feminino. É ou não é, Pedro? Tem que falar. Sem dúvida. Na realidade, o que a gente tinha lá, as duas Isas, né? As duas paixões dele, né? As Isabelas, né? Uma jogador de futebol, outra de vôlei. Nós tínhamos na cidade uma coisa importante que segurava o atleta, que é a Bolsa. A Bolsa, é. Maravilhoso, maravilhoso. Nós tínhamos 80 Bolsas Universitárias. Todo mundo que viajou aqui. Então, as pessoas ficavam, é o caso da Isabelas, ficavam pela Bolsa. Pela Bolsa. Porque essa Bolsa, queira ou não queira, tem um valor muito mais importante que o valor financeiro, que é o valor do futuro, né? Da profissão dela. Porque todo atleta tem uma vida relativamente curta, né? No futebol ou qualquer outra modalidade esportiva. Então, aí eu tive a felicidade de ter as duas Isabelas. Uma fisioterapeuta, que já consagrada, mais nova, e a outra que veio pelo futebol também. Uma é neta oficial e outra é neta adotiva. Adotiva. Adotiva, é verdade. Deixa eu mandar um alô, um abraço para o Roberto. É a primeira vez que ele está mandando o WhatsApp para a gente, né, Roberto? Mas ele falou que assiste sempre, viu, Neto? Valeu. E ele está fazendo um comentário aqui. Quero ver se os senhores concordam. Por que o 15 não dá certo? Porque contrata mal. E tem muitos jogadores de bairro muito melhores. Ele está acompanhando o programa, ele falou que está concordando com o que o pessoal falou. Falou que não tem planejamento. Ele diz que fala com experiência porque tem 50 anos de futebol. Então entende muito, viu? Obrigada, viu, Roberto? Participe sempre conosco. Vamos lá, Pedro. E aí? Veja bem, é aquilo que a gente citou, né, na realidade, contratar mal. Acho que nenhum presidente, nenhum técnico quer contratar mal. Eu acho que, às vezes, dá o azar de contratar o jogador e não tem o tempo suficiente para que esse jogador se prepare fisicamente para entrar na competição. Volto a dizer, o Lúcio Flávio, que foi centroavante, estava fazendo o gol. Pois é. De repente, ele se machucou e não pôde jogar. Consequentemente, o 15 perdeu. Um atleta de ponta no momento que precisava dele, né? E, claro, citando os outros seis também, que ficaram machucados. Então, eu acho que toda vez que você tem um elenco que é treinado por um curto espaço de tempo, você tem sempre a prerrogativa de fazer com que esse jogador tenha lesões mais frequentes, né? Porque você força muito o jogador para poder entrar em atividade em pouco tempo, né? Às vezes, você contrata o jogador, ele chega em 15, 20 dias, no máximo 30 dias, você tem que pôr esse jogador para estar em atividade física. Isso, às vezes, estoura o jogador. E aconteceu recentemente. Eu acho que o 15 não contratou mal. Eu acho que o 15 estava indo bem e deu o azar de ter a quantidade de jogadores machucados e, consequentemente, perder o jogo na fase que não podia perder. Sabe uma coisa que me veio agora aqui? Não sei se vocês concordam também, Tiberio. Por exemplo, se a gente tivesse uma transmissão local do 15, está certo que o torcedor tem que estar no estádio, mas, de repente, o jogo é limeira. Se a gente tivesse uma transmissão de TV local, a gente estaria aí com patrocinadores locais, né? Grandes empresas da cidade poderiam patrocinar. Não fica uma coisa exorbitante, que é o valor hoje de um patrocínio em uma rede privada de transmissão de um jogo, no caso do 15. Quer dizer, quem lucra não é da cidade, quem ganha não é da cidade. Os patrocinadores dessa transmissão não também têm um vínculo direto com a cidade. Se você faz uma coisa local, Pedro e Tiberio, a transmissão vai ser feita também aberta, em direita. A transmissão é feita pela TV local, no caso da Ativa aqui. A Ativa poderia estar com recurso de investimento local, de pequenas empresas a grandes indústrias aqui, que a gente tem indústrias de peso multinacional, com recurso sendo passado por 15, coisa que não acontece hoje. Entende o que eu digo, Pedro? Quer dizer, você tem uma transmissão feita pela TV local, automaticamente patrocina para esse jogo, parte dessa renda que vai ser investimento para a TV local, óbvio, mas parte dessa renda, uma bela porcentagem de renda sendo redirecionada para o 15. Então a gente não tem esse tipo de política que favoreça o time local. E aí eu estou partindo da transmissão que é o meu campo, que é a minha área, que é a nossa área aqui. Mas você pode partir para outras coisas também. Por exemplo, uma própria empresa que daqui é, ao investir no 15, tendo recursos de apoio federal. Quer dizer, a gente precisa de um atleta ser bancado pelo exército para poder praticar e aí competir pelo exército. E a gente não consegue ter o direito desse atleta representar dignamente a cidade de Piracicaba. Seja ele é um esporte, um futebol, que é uma grande massa, seja ela, agora a gente tem grandes nomes de luta, ele não consegue ter o recurso e levar. Porque lá ele sobe com a bandeira de Piracicaba e fala, sou de Piracicaba, eu treino lá. Mas não recebe um centavo. Por vezes não recebe nem o transporte. Vem no programa fazer vaquinha para pagar passagem aérea. E eu vejo que não há viabilizar, não tem como viabilizar isso, ou não acontece viabilizar isso. Mas poderia, Pedro. Mas poderia. Nós temos grandes empresas turísticas na cidade, nós temos multinacionais aqui que gostam e sabem da potência do esporte. Parece que não fecha esse número, Pedro. Parece que a coisa, essa matemática não fecha. Você imagina, eu tenho uma Caterpila, uma Hyundai, por exemplo, são grandes empresas que geram emprego na cidade, gostam da cidade, patrocinando, via lei, via lei, o Campeonato Varziano. A gente não vê isso, Pedro. E a gente não vê interesse político nisso. A gente não vê interesse político nisso. Você não acha que isso seria uma maneira de a gente dar o valor que o esporte merece para essas cidades? Não tem dúvida. Eu acho que o Pegasicaba tem grandes empresas, apesar que você citou a Caterpila. A Caterpila já teve no 15, já ajudou o 15 um bom tempo. Pelo menos eu me lembro disso. A Hyundai também já ajudou o 15 na época. Inclusive, trouxe aqui o Jambuk, que é o time oficial lá deles, lá na Coreia. Enfim, eu acho que você tem toda razão. Acho que nós temos que buscar o interesse dessas entidades, dessas empresas, em ajudar o 15. Claro que aí tem que partir da entidade 15. Acredito que eles devam estar tentando isso. Parte do governo também, criando, viabilizando leis, incentivo, por exemplo. E até, como você falou, ter um canal fechado do próprio jogo do 15. E não aberto, quem não tivesse acesso, pagar para poder ter acesso. Exato, exato. Com patrocínio local, de transmissão, vai ser um jogo de segureira. A equipe está lá, mas transmite para cá. Lógico, exato. Isso aí podia viabilizar recursos para o 15 em Piracicaba. E aí eu faço esse recurso, eu faço também isso, Tibete, você sabe disso. Transmitindo também para o esporte local, o Campeonato Varziano, as lutas. Teve um menino que está ligando para mim, Pedro. Ele e mais três atletas. Ele tem uma academia, tudo bancado por ele. Eles ganharam tudo em São Pedro. O Campeonato Nacional, Lucas, foi em São Pedro? Regional. Regional. Ganharam tudo. Só não ganharam o transporte, para ir daqui até lá. Mas levaram tudo, levaram todas as medalhas. Olha, eu vou deixar bem claro isso, que no período que eu estava na Secretaria de Esportes, nós fizemos uma frota para transportar os atletas. É claro que tem limitações no transporte, porque você também não pode transportar o atleta fora do Estado. Nós tínhamos micro-ônibus, nós tínhamos vans, que levavam esses atletas para as suas competições. Então isso realmente na Secretaria de Esportes tinha. Não sei se está tendo hoje, porque eu não estou mais lá dentro. para que ele pudesse competir pela cidade. No mínimo, sendo transportado. Muito bem. Estamos ao vivo com o programa Pira Scala. A conversa vai longe, que fala de esporte muito bom. E o pessoal está participando também. Mande sua pergunta. 9-9-1-4-1-10-40-8. A provocação, a opção de mais leis para viabilizar as prefeituras, viabilizar o Estado, o próprio governo. Eu acho muito bonito, e essa é a minha observação, Pedro, que é muito bonito ver uma entidade trazendo o esporte para dentro dela, não só como atividade, mas como meio de viabilizar que se faça isso. Mas pena que isso não parta realmente como a educação que é necessária e se faz. Haja chuva ou sol, falta merenda, sobra merenda, desvinho de merenda, o que for, tem que acontecer a educação. Isso não é feito com a arte, não é feito com o esporte, não é feito com a cultura, não é feito com o esporte. E aí a gente erra muito. A gente morando na Itália e na Alemanha, Pedro, nós moramos um tempo lá, como é diferente, como é encarar diferente. Como é diferente o esporte, como é diferente a cultura. É tão essencial e importante como a medicina. É a primeira no mundo. Acontece para o terceiro mundo. É importante como a medicina, é importante como a educação formal. E a gente não vê as políticas trabalhando nesse sentido. Vou pedir para você falar um pouco sobre isso também, Pedro. Algumas ideias aí. O próprio Tibério também está direto. O Tibério está todo final de semana aí junto com a moçada dos bairros. E o Tibério falou que não sai nem discussão no jogo do alvo. Olha, que beleza. Não sai nem discussão, né Tibério? O pessoal está mandando mensagem aqui. Falei que a gente está passando tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Você assiste de qualquer lugar. A gente já leu a mensagem de Caraguá, né? Opa, que beleza, hein? Hoje a gente está internacional, viu, doutor, já aqui, viu, Tibério? Descemos a serra. Aliás, você viu como está bonita a estrada para Caraguá? Está bonita agora. Que coisa bonita, hein? Está lindo, lindo para caramba. Está moio, né? Está moio. E olha o seu Valdivino. Está assistindo a gente em Goiás. Opa! Que beleza, hein? Ele morou aqui, 45 anos, em comércio, lá no bairro Terra Rica. Maravilha. E agora, ó, ele continua sabendo, né, do que está acontecendo na cidade através do programa. Legal. Lá em Anápolis, Goiás. Longe, hein, doutor? Tem que... A Anápolis. Eu passava muito por Anápolis, hein? Na realidade, a estrada antiga, a gente ia por Goiânia, né? Goiânia, Anápolis e Brasília. Depois que nós modernizou a estrada, né? Não é que modernizou, diminuiu o percurso e indo para o Ribeirão Preto. Aí, Ribeirão Preto ia lá até a Cristalina e Cristalina ia para Brasília. Mas é uma cidade muito bonita. Pedro, nessa época, cruzavam com umas onzas. Terra do Arroz Brejeiro, né? Arroz Brejeiro, exatamente. E lá em Anápolis também tem a Força Aérea Brasileira, né? E Anápolis. Está sediada lá em Anápolis. Em Anápolis. Aliás, o radar, aquele radar que cobre o Brasil inteiro, né? O radar que faz o controle aéreo. É lá, né? Em Anápolis. Os caças levantam o voo de lá. Quando tem qualquer coisa estranha voando aí, o caça sobe de lá. Ô, Pedro. Pedro, nessas andanças aí para Brasília, vai e volta. Já cruzou com onça parda? Não da Rua do Porto, mas no meio lá das... Já cruzou com umas onzas na estrada ou não? No Matagal lá. Na realidade, quando a gente viajava... Normalmente a gente viajava pela noite, né? A gente cruzava com muitos animais pela estrada. Mas a gente acaba não identificando, né? E tinha ali na região do Triângulo Mineiro, tinha muito boi. Muito boi. E tinha que tomar muito cuidado, porque ali realmente muito acidente acontecia. Olha só. Com boi. Antigamente as cercas não eram tão consistentes, né? Mas realmente... O Mirimestre foi atravessado ali. Mas muito animal a gente via na pista, certo? Muitos, inclusive, atropelados, né? Principalmente esses convencionais, né? Mas no dia seguinte, aquele monte de carcará... Carcará. Exatamente. Comendo a carcaça. Muito bom. Fala aí, Maria. Pois não. Mais uma participação aqui. O Simão está comentando o seguinte. Eu acho que deviam ensinar os jogadores a driblar como o Mané Garrin. Ah, meu. Mas tem que ter a perna torta, rapaz. O Garrin só jogava, porque tem a perna torta. Ou só contrata jogador de perna torta. Perna torta aí. É? Perna torta, velho. É fácil ensinar a treinar os jogadores e pra ficar igual o Mané? Igual o Garrin. Difícil ou é fácil? Você tem que começar desde garoto, né? Desde garoto, né? É, na escolinha. Comprar escanteio, falta. Mas tem que ter uma paciência de joa. Não é fácil, não. É fácil, né? É, não é fácil. E eu vou contar uma história só pra nós aqui. Pedro Melo joga de zagueiro. Então... Quebra mesmo, quebrava. É, dava, dava. Daí, um dia eu peguei e acertei um jogo. O time na Celan, comandado pelo Pedro Melo, com futebol menino do 15. E combina com a menina, uma menina, atacante, quer dar um chapéu de carretilha. Falei, vocês vão jogar, vocês vão ter que dar um chapéu de carretilha no Torre Pelo Melo, hein? Senão vocês não vão sair daqui. Tomou o chapéu, Pedro? Com o meu atacante. Infelizmente, eu tenho que confessar que tomei. E como eu era mulher, eu não podia revidar. Não podia revidar, né? Tinha que ficar quieto e aguentar a gozação. Ele falou, aí, Celso, que ia dar uma paulada na menina? Não pode, né, pô? Não podia, né? Era covarde, né? Mas a menina era um sítio. Jogava bem. Jogava bem. Ah, parece que ela tá no Corinthians aquela menina lá, viu? É, eu não tô sabendo. É, tá no Corinthians lá agora. Olha que legal. A Maria tem uma prima que joga no Corinthians, né? Verdade, é. É uma prima lá do Sul, lá de Curitiba. Começou no Corinthians, ela tá ali no... Ela é adolescente, né? Ela tem uns 16 anos. Ela tá no infantil. É, acho que é que ela é infantil, é. Mas é uma bela jogadora. Verdade. E aqui em Piracicaba tem meninas. O Pedro sabe disso aí. Como tem meninas que jogam futebol. Sim. Entendeu? Sim. Mas tem que montar o time no 15. E o Campeonato Marzina? Podia ter o Campeonato Marzina feminino, Tiberia. Ah, mas agora... Tô começando agora, né? Ah. Você sabe, Neto... Tô começando agora. Nós construímos muito campo de areia aqui na cidade. Sim. Bastante. E nos jogos comunitários tem o futebol de areia. E essas meninas aprendem a jogar no futebol de areia. Oi. Verdade. E a habilidade, você sabe que a habilidade pra jogar no campo de areia, ela é extremamente necessária, né? Então, essas meninas aprendem a jogar no campo de areia e depois quando vão pro campo, é mais fácil. Muito bom. Pedro, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. A gente sabe que a sua vida é corrida e você tem essa questão que você falou, né? Médico, tá ali empenhado e trabalha bastante, mas você reservou um horário pra nós aí e veio participar. Muito obrigado, viu, Pedro? E o Corigão? E eu que agradeço. E o Corigão? Ele é corintiano? Nós ficamos... O Pila, então somos nós corintianos aqui. E o Corigão? É, infelizmente o Corinthians não tava bem, mas domingo... Foi bonito, hein? Foi bem, ganhou de 3x1 e a galera voltou a sorrir. Tava difícil, viu, ver o Palmeiras comemorar cada... Todo final de semana o Palmeiras ganhou no campeonato, né? Levou o pau agora do Ceará, cara. O Palmeiras. Perdeu anteontro no Ceará. Mas aí é começo de campeonato. Ele... O Ceará... É, lá no... No campo do Palmeiras. No campo do Palmeiras mesmo? Foi 3x2. Tá sabendo? É começo de campeonato. 3x2, ó. Ele tá escondido atrás da câmera. É, ele foi até embora. O Thiago não tá falando nada aqui, rapaz. Palmeiras. Ah, desgaste físico. Ah, rapaz, é sorte. Eu acho que como ganhou o campeonato no domingo, tava comemorando ainda. Tava comemorando ainda. Então... É. É, o Palmeiras realmente hoje é o melhor time do Brasil. É um time iluminado. É ter um técnico... Cara, é bom, hein? Que tem uma qualidade técnica muito boa, né? E... Tá aí ganhando tudo, né? Só espero que esse campeonato brasileiro deixe pro Corinthians. É. É isso aí. Deixa o senhor pro Corinthians. Já vamos marcar com o doutor, porque a agenda dele é difícil, né? Vamos marcar a próxima, porque o pessoal quer conversar ainda mais aqui. O... Tá conosco aqui também, deixa eu ver, o Fábio participando. Tô sempre ligado na programação. Pedro Melo deveria ser presidente do 15. Ele não quer. Viu, doutor? Ele não quer. Falta a categoria de base no 15, a partir dos 11 anos, fazer parceria com as escolinhas de futebol, pra ajudar na triagem, na peneira. É isso. Boa, Fabio. É a cobrança. É a cobrança. É, você sendo presidente, você organiza isso, Pedro. Não, na realidade, eu não tenho essa competência pra ser presidente do 15. Tem, tem, hoje tem. Hoje tem. Você é muito querido aqui na cidade, toda a região e fala, e sabe o que fala. Isso é muito importante. Que saudade do Tô Pelo Nelo. Obrigado. Obrigado. Isso é muito importante. Eu acho que... Mas é uma questão de escolha, claro. Tem que entender. Né, Pedro? Sem dúvida. Pedro, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Tá caminho, tá caminho. Começa a escrever aí, quem sabe um dia. Tá caminho. O pessoal gostou da ideia. Olha lá, viu? Pedro, obrigado, viu, pela sua participação aqui. Eu que agradeço, agradeço a Maria, agradeço a você, Neto. O Denival, que eu tenho uma paixão enorme por ele. Obrigado. Uma pessoa que realmente carrega o amador nas costas, né? E dizer a todos os seus cérebros pecadores que é um prazer enorme estar aqui. Eu assisto religiosamente o seu programa, viu? Claro que tem dia que dá, tem dia que dá, mas nós estamos lá sempre vendo. E realmente gosto muito e gosto das suas posições. Ah, legal. São posições corretas daquilo que a gente sempre fala, a verdade. Eu acho que tem algumas emissoras que não falam a verdade. Isso é muito ruim, né? Porque eu acho que quem está, é formador de opinião, tem que dizer a verdade. Seja para A ou seja para B, né? E você tem essa característica junto com a Maria. Parabéns pelo programa. Show de bola. Obrigado, Pedro. Tiverão, obrigado pela participação. Tchau, tchau. Segunda-feira. Você vai mandar um abraço para alguém? Ah, para a minha manicure, né? A Priscila. Manicure, viu, doutor? Para a minha sobrinha. Para a sobrinha. Mas manda para a manicure que ela está assistindo. Ela participa com a gente aqui. Ela ganhou a caneca, veio buscar toda feliz. É, e a minha sobrinha, também o meu irmão. O irmão está lá. Boa, boa. O Laércio, que era zagueirão, na vez de bicanca. É a bola para o Mato, que eu joguei o campeonato. Olha lá. Agora, segunda-feira, te volto. Boa, te volto. Mas vamos voltar com mais novidades. É isso aí. Hoje a novidade foi Pedro Melo. Segunda-feira vai ter mais novidades. É isso aí. Tá bom, gente? Boa noite e continua aí com o casal 20. Valeu, Tiverio. Tchau. Valeu, gente. Tchau.